Olha, quando surgiu o boato de que o Dorival seria afastado, de que o Dorival começou aquela cornetagem, esses babacas que ficam aí cornetando, não fazem nada. São coçadores de saco e pentelhos que acabam prejudicando o andamento de uma entidade absoluta... Agora pode, agora pode. Coçador de saco? É isso aí. É, exatamente. Tá no meio. Exatamente. Tá no meio do negócio. O craque santista só precisa ir à Vila Belmiro, precisa habitar a Vila Belmiro, porque a média de público é muito ruim para o time que tem e pela biografia dos últimos anos, que constata que o Santos é o maior vencedor de títulos dos últimos anos, maior formador de jogadores, maior revelador de jogadores. Então é fundamental que esse craque santista, ele não crie nenhum tipo de ambiente hostil, porque o Santos contratou bem, o Dorival tem o time na mão, o Modesto Roma é um cara absolutamente focado, linkado, ele sabe o que fala, na minha opinião, ele tem noção do dinheiro que tem e vem montando de maneira muito low profile, muito fora das lentes, das câmeras e tal, times absolutamente competitivos, o Santos vice-campeão brasileiro, inteligente, ele é inteligente. E ontem, Vampeta cravou, Santos campeão da Libertadores. Vai dar muito trabalho ao Verdão? Vai dar muito trabalho e tem toda a chance de ser novamente campeão paulista e fazer uma Libertadores brilhante.